A Elveiga comentou sobre a mudança de posições, sobre a mesmo mexer bastante no time ali, cada jogador saber fazer mais de duas, três funções. Comentou também sobre Dudu, comentou sobre a volta do Allianz Parque. Então é isso, segue a entrevista, é nóis! Na minha opinião, a gente tá cada vez mais maduro, né? Você vê aí muitos jogadores fazendo muitas funções diferentes dentro do campo. Isso é bom porque faz com que cada jogador se torne ainda mais completo, né? E podendo fazer com que o Abel utilize diversas possibilidades dentro do jogo. O nosso time realmente tá jogando um pouco diferente do que a gente já vinha jogando nos últimos anos. Acho que principalmente nesse jogo contra a Ponte, a gente conseguiu entender bem essa situação, as movimentações, os espaços, né? Eu acho que a gente tende a crescer muito, né? É uma formação que nos ajuda, às vezes a gente fica até mais com a bola e entrar na área com mais gente pra cabecear, tanto que a gente faz bastante gol de cruzamento. Eu acho que é isso. Novo Horizontino provou que é um grande time. Realmente jogar contra o São Paulo lá, eles, nos pênaltis e ganhar, eles foram bem, né? A gente tem que valorizar isso também e respeitar o jeito, eu acredito, de respeitá-los. Fazer o nosso melhor, colocar toda a nossa intensidade e força em campo pra gente ganhar o jogo, porque a gente sabe que em jogos decisivos, ainda mais quando é um jogo só, os detalhes podem definir uma partida. Por mais que quando a gente jogava na Arena Barueri, a nossa torcida ia lá, tudo, a gente sabe que lá não é nossa casa, não é nosso campo. Por mais que, poxa, o pessoal fez de tudo pra deixar nas melhores condições, ainda não continua sendo nossa casa e voltar a jogar no Alias Park. É muito diferente, sempre falei isso, a atmosfera é diferente, o clima é diferente, a gente sente diferente, a logística é diferente. Então, isso tudo contribui pra que a gente possa ir pro jogo mais concentrado e já adaptado pra fazer uma grande partida. Em relação aos meus números, eu fico feliz, confesso que nunca foi uma meta pessoal essa, né? Sempre a minha meta foi a cada jogo ser decisivo, independente do campeonato, independente da partida, e ajudar o Palmeiras. Eu acho que isso é a consequência dessa mentalidade, fico feliz, tenho um respeito e carinho enorme pelo Dudu. É um cara que tá aqui no Palmeiras já há muito tempo, e muito tempo no topo, do futebol brasileiro também. Então, é um cara que merece todo o meu carinho e respeito, e que ele volte o quanto antes pra gente voltar a jogar junto. E aí, o que vocês acharam das declarações do Veiguinha? Tomara que o Dudu volte logo mesmo e ajude o Palmeiras cada vez mais. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo com os amigos, e deixar seu comentário aqui pra saber se você tá gostando, qual tipo de vídeo você quer que a gente traga. Então, é isso, um beijo pra todos vocês, é nóis, tamo junto e avante palestra! E aí, o que você quer que a gente traga?